oi é nós aí hoje é um dia na vida do negão e aí nós estamos vendido para a gente já sair daquele jeito e bem trabalhadinha balaqueiragem meu irmão gosta de skate suave light desde pequeno nunca revelou gosta muito é verdadeiro aqui não pode haver lá de daí o marajá o henrique mais novo essas giras que eles dão eu acho muito perigoso né mas é o gosto dele né ele gosta tudo bem né eu tô com ele até aqui a rua do brejão aqui eu e os camarados numa de ser todo dia uma coisa louca já vi várias que é meio perigosa mas é muito da hora. Esse é o café da manhã do Negão e dos irmãos. Se inscreva no canal. Eu vim aqui na casa do André Iena, um grande amigo meu, da sessão de skate também, parceirão. E vou arrumar um xeipinho aí para me fazer uma sessão que o meu já gastou. Você está ligado na situação, sem patrocinar, é nóis. Tem que sempre pedir aí para os parceiros que podem ajudar. Sou André Iena, profissional de skate. Conheço o Danilo Negão já há um bom tempo, local lá da saúde. Sempre ando de skate lá e é um cara que chega na pista e surpreende qualquer um. Às vezes ele vem direto do trampo, tudo sujo de tinta, porque ele trabalha de pintor. E quem não conhece ele não acredita, porque o cara chega na pista dando várias manovras difíceis. Skate no pé e cada vez mais ele vai mostrar que ele gosta de andar de skate. Não importa que jeito, com quem e aonde. Pegando a madeirinha aqui do meu brother, Iena, para me fazer uma sessão. Vamos colar lá para a pista da saúde lá, um local onde começou tudo. Se inscreva no canal. Skate Park Saúde ali né, aqui, local onde eu comecei em 98, andar de skate, bagulho da hora e tal, fiz várias amizades. Legal, nós andamos mesmo como Skate Brothers, para assim que nós começamos a andar até o final, skate até o fim. Eu sou o Marcos, Marcolino, Marcola, ando aqui na pista desde o começo e conheci o Danilo Negão aqui, a gente virou amigo e a gente anda junto sempre, quando dá a gente tá andando junto e é mó diversão. O cara dá mó rolé, a skatista mesmo, valeu. Não fomem. O ano de Skate, eu sou quem achou pelo Skate. Eu me diferencio das pessoas porque o ano de Skate, que eu tenho meu jeito de ser Skate. Tá ligado? Eu não sou mais um Zé Povinho do Mundão, eu sou o Danilo Negão, anda de Skate. Eu influencio muitas pessoas, mesmo sem saber. Muitas pessoas se inspiram também em mim, eu vejo isso. Mas é só nas partes boas, né, mano? Tem que esquecer as ruins, que as partes ruins não prestam. Nós prestam, mas não prestam. Tá ruim, mas tá bom. Mas tá bom, né? Tá na pista aí o irmão, vários amigos, vários camaradas. Eu curto um rap, bebo uma cachaçinha. É a minha cara mesmo. Ficar feliz e andar de Skate, que é o que eu sempre quis e Deus permitiu até hoje. E tá permitindo. Tomara que ele permita por mais mil anos, que é o seguinte, Skate é nóis. Foda-se. Se, tipo, tirar o Skate, vai tirar meu pé, vou andar mancando. Não posso dar dessas, é negão, é Skateboard. Saúde, é nóis. Rapaziada, tô aqui no antro dos skatistas. Aqui, onde rola o nosso refri, nossa tubaína, nossa brejinha de final de semana. As duas sócias aí, as meninas, tudo sangue bom. E negão também é sangue bom, então a gente tem um bom entendimento aqui. Dá um refrizinho pra nós aí. Vamos tomar um refri, eu vou tomar uma brejinha. Me dá duas latinhas aí. Comer um pouquinho, né? Mano, vai dar uma manobra ali, nós acabamos de almoçar. Ele tá bem empenhado pra dar um olão pesado aqui, pra rapa ver. Eu vou só ficar de olho e vamos colar ali pra fazer um solinho logo mais. Vou tirar o Skate com meu brother aqui na finaleira do dia. Só pra pá, né? Só pra Cabral em grande estilo. Vamos ver qual é que é que vai dar agora. Eu, o Diego, tá aqui. Madrugations. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí . 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 Amizagem.